Bora descendo embalo Já era o pretinho, hein, maluco? E aí, galera, beleza? Migrou o canal, hoje, galera, com a segunda parte aqui com o Volvo FM, muito show de bola aqui no Spin Tires dessa vez aqui com a carga diferente estamos aqui carregando canos de cimento vai ensando um pezinho bruto aqui, hein, velho? Essa aqui é a sequência de vídeos, beleza, galera? Que eu estou fazendo com o Spin Tires esse aqui é o segundo vídeo aqui com o Volvo FM pra quem não viu o primeiro vídeo aqui com esse Volvo FM, vou estar deixando aí na descrição do vídeo, pra vocês estarem acompanhando essa série, que com certeza vão gostar pra caramba ou então vou estar deixando também cards aí, beleza? No cano superior direito da tela então é só vocês estarem clicando e já era tá curtindo aí os vídeos pra quem não viu aí o primeiro vídeo aqui com o Volvo eu saí aqui desse local que eu estou que é onde carrega os materiais, né que por acaso é uma madeireira eu passei nesse sentido aqui passei pertinho da garagem e fui descargar nesse objetivo aqui no canto agora nesse segundo vídeo eu vou estar fazendo aqui esse objetivo que fica um pouco distante tava pensando em fazer esse daqui, só que foi muito curto se liga só e é só reta também, né, não tem muitos obstáculos então bora estar fazendo isso aqui, beleza? tenho certeza que vai ser bem mais legal tá passando aqui perto desse caminhão também vai que a gente precisa dele, né é o C255 mas então é isso aí, vamo que vamo, hein bora botar pressão aqui no vovão, no truque bora desativar aqui o bloqueio diferencial em todas as rodas só pra ter aquela pequena emoção, né bora ver até onde que chega, cara com certeza não vai chegar muito longe então simbora espero que vocês acompanhem esse vídeo se acompanharem e gostarem, deixem aquele joinha pois é muito importante pro canal e já tá sofrendo aqui na lama, se liga só vai bater na seca aqui, hein, velho bora ativar aqui o bloqueio e a tração olha só, a calciri tá pegando atolando completamente mas aqui é pressão, hein o vovão aqui é a tração em todas as rodas é o famoso aí 6x6 cara, tá muito pesado, hein então bora seguindo aqui na maciota passar ali no posto de combustível pra gente completar aí o tanque, né aí sim seguir em busca aí do próximo objetivo uma casinha aqui toda quebrada destruída olha só só lama que voa, maluco e esses tubos aqui nem amarrados não tá, né, velho bom que não cai olha só deixei o truque parar na subida olha só como tá afundando mais do que outra carga bora descendo embalo já era o pretinho, hein, maluco bora abrir aqui um pouco a curva abastecer aqui já era, hein cara, tem hora que eu esqueço aqui de dar o tempo pro caminhão pra não engarrar com essa marcha, né e dar danos opa, opa, opa me dei de câmera aqui sem querer ele vira muito pouco, hein um inscrito aí disse no vídeo anterior que eu fiz com ele que é por causa da tração dele, né que empurra muito a tração dianteira e por isso que ele não vira tanto faz sentido, hein, velho é muita potência, né prontinho 564 litros abastecidos e simbora já tem um abandonado aqui se liga só se eu não me engano o caminho é este aqui mesmo, hein bora dar uma conferida aqui no mapa é só entrar aqui à direita passar essas curvinhas aqui perigosas depois de direita novamente então tá super fácil cara, direcionar não mas tem hora que ela fica muito pesada tem que colocar muita força aqui no volante, hein a curvinha é chata aqui eu custo virar aqui o volante com a mão só, hein e atola pra caramba, se liga só e aí e aí e aí e aí e aí e aí Finalmente saímos dali, hein? Olha só, já estamos chegando aqui perto do caminhão. Pode ser um auxílio aí na viagem, né? Caso precisarmos. Prontinho, C-255 desbloqueado. Bora seguir viagem. Está anuitecendo novamente. Como ele é muito reduzido, cara, sexta marcha, não anda nada, se liga. É mais para a força mesmo, né? Por isso ele anda tão pouco. Então, vamos lá. É impossível virar sem fazer manobra. Rapazes, a gente está ali no fundo. Que é o objetivo onde eu vou estar entregando aí os canos, né? Até que não demoramos muito, né, velho, para estar chegando até aqui. Até que foi bem rápido. Prontinho. 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 Prontinho, hein? Prontinho, hein? Só motivo. Mas então é isso aí, galerinha. Concluímos aqui nossa missão. A gente está chegando aqui em mais um objetivo aqui no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa viagem até aqui. Se vocês gostaram e quiserem a continuação da série aqui no Sprint Tires, deixem um comentário, beleza? Deixem um joinha também. Pois assim eu vou saber que vocês gostaram do vídeo e trazer mais vídeos como esse daqui. Nos próximos vídeos eu posso estar levando aqui esses dois caminhões até a garagem para estar desbloqueando ela aqui. Como vocês podem ver, estão bloqueadas, né? Preciso aqui de quatro pontos de garagem. E também tem vários objetivos aqui ainda para a gente estar fazendo. Isso aqui parece ser bem da hora, hein? Se liga só. Essas curvas. Mas então é isso aí. Bora estar finalizando o vídeo por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.